Olá internet, aqui em Falo Jeff, tudo bem com vocês? E nesse vídeo vamos finalmente encerrar nosso Iceberg. E caso você não tenha visto os últimos 3 vídeos, recomendo que você veja antes desse, para uma melhor experiência. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Fossa das Marianas Agora descendo ainda mais no nosso Iceberg, vamos começar com o jogo Power Foxy. Nesse jogo controlamos uma raposa boxeadora chamada Foxy, que enfrenta vários chefões diferentes, inclusive um certo ditador, que não é bom nem eu citar aqui no vídeo no canal por motivos maiores. Mas ao final do jogo, após derrotar todos os chefes do jogo, falamos com o Funk Presidente dos Estados Unidos, que nos dá os parabéns e uma casa nas montanhas. Epic Battle Fantasy Esse era um incrível jogo de RPG em turno, que tinha até legendas em português, o que era super raro na época. Eu não cheguei a zerar esse jogo na época, mas com certeza eu ficaria viciado nele. Com várias batalhas insanas e diversos pads, armas e magias diferentes. Um dos gigantes para explorar e vários inimigos diferentes. Com certeza quem jogou esse jogo lembra até hoje, e teve nostalgia nesse momento. E ele está disponível na Play Store para matar a saudade de quem queira jogar ele de novo. Days of Monsters O incrível jogo onde você tem que destruir várias cidades com um monstro acumulando dinheiro e evoluindo ele. Eu gostava muito de jogar esse, mas esses dois robôs miseráveis sempre me davam rage. Mas era um jogo divertido e vale muito a pena conferir caso você queira. Monster Arena Esse jogo era um RPG em turno, estilo Pokémon, mas com aspectos de Digimon. Onde você poderia escolher entre três monstros para treinar e evoluir suas habilidades. Esse jogo tinha um trilha sonoro incrível e batalhas fantásticas. Onde você entrava em vários torneios para competir e evoluir suas habilidades como treinador. Tenho boas lembranças desse jogo. E eu lembro que os treinos desse jogo eram bem legais. Sony Mais um jogo de RPG em turno. Sony tem um estilo levemente puxado por Cyberpunk. É outro jogo que eu não tive prazer de jogar na época, mas com certeza iria me divertir muito com ele. Rumble Trouble Não teria esse bag sem mais um jogo da Nitrome. Nesse jogo fazemos parte de uma equipe de demolição. E usamos diversos equipamentos de destruição posicionando em locais estratégicos. Enfim, é um jogo bem satisfatório da Nitrome com muita destruição em massa. Roar Rampage Um jogo bem interessante quando você é um dinossauro que vai destruindo uma cidade com seus punhos. Esse jogo me lembra muito o estilo da Nitrome. Contendo várias fases e parry-ups interessantes. E eu curti muito jogar ele no tempo. Tune Shot A Nitrome mais uma vez marcando presença. Esse jogo eu joguei muito multiplayer com meu sobrinho, o que deu muitas brigas. Enfim, nesse jogo somos uma criatura que se parece muito com o anjo. E vamos derrotando esses inimigos pelo caminho. Usando flechas e usando ela pra subir pelos cenários. Min Hero Assim como Monster Arena, esse jogo é inspirado no estilo Pokémon. Onde seguimos uma rota desafiando vários treinadores até chegar no desafio final. Treinando e evoluindo nossos monstros para a batalha. Bubble Trouble Esse é basicamente um jogo onde você é um capeta e tem que estourar as bolhas ficando cada vez menores. Porque o capeta está fazendo isso, não faço a menor ideia. Mas eu tenho que citar esse jogo aqui. Stick Wars Um grande jogo de estratégia em tempo real. Em Stick Wars temos que administrar recursos e tropas para poder vencer o inimigo. Sendo um jogo com animação bem fluida. E está disponível na Play Store caso você tenha interesse. Super Duck Punch Esse era um jogo de escolhas onde você tinha duas opções. Parecendo com aquele jogo do O Que Você Prefere. Então de escolhas como Você prefere lutar com uma Hydra com um corpo de girafa Ou uma girafa com um corpo de uma Hydra. Entre outras opções muito bizarras também. Coin Box Hero Nesse jogo basicamente você acerta uma caixa para ela dropar moedas. Para fazer upgrades para poder bater ainda mais nela e tropar ainda mais moedas. Tipo aquele bloco de moedas do Super Mario. Aí você bate nela até juntar moedas o suficiente para poder destruir ela com a caixa de bomba nuclear. E no fim do jogo você ganha um final surpreendente. Ah meu Deus A musiquinha Puta que pariu A caixinha Dinheiro, dá dinheiro Pronto você vai, morreu Não Só morreu O que vai acontecer agora? Vai ser a última moeda É moeda amor Moeda Deus É moeda Deus O que é isso? Terry Is No Game Eu considero esse jogo mais como experiência do que um jogo propriamente dito. Em Terry Is No Game ou Não Tem Jogo Você se depara com um narrador falando que não tem nenhum jogo ali. Mas começamos a bagunçar a tela de título do jogo Aí que o jogo realmente começa Tendo que completar vários puzzles para consertar tudo. Caso queira jogar ele está disponível na Play Store. E tem também um novo jogo da saga caso você tenha gostado dele. Hunger Nesse jogo controlamos um boneco todo articulado Que tem que passar as fases se balançando por cordas. Como se fosse uma aranha Tendo cuidado para não se bater nos obstáculos Já que é muito fácil se mutilar nesse jogo. Ele também tem uma continuação chamada Hunger 2. Epic Combo Em Epic Combo controlamos um boneco stickman com martelo. E temos que acertar uma tartaruga para fazer ela ricochetear o máximo possível. Fazendo vários upgrades para manter o combo. É um jogo bem casual mas que vocês se perdem no tempo jogando ele. Fix It Up Esse era um jogo de administração de mecânica. Onde você poderia consertar, pintar e lavar carros. Recebendo até propostas de compra e reforma de carros para vender. Esse jogo não era muito conhecido mas eu já joguei ele. Tendo algumas sequências também da franquia. Mas eu desconheço quem tenha jogado ele também. Tendo cuidado. Tchau. Super Robô Wars Esse é um jogo beat'em up de robôs. Onde você poderia escolher entre dois robôs cada um com suas características próprias. Daí era só sair na porrada nesse jogo cibernético e frenético de porradaria. Na minha opinião esse jogo poderia ser feito para jogar de dois. Mas é um jogo bem fantástico sem críticas para ele. Bem no estilo flipterama de ser. Chrome War Arena Esse era um jogo de batalha em turno entre robôs. Muito difícil por sinal. O que esse jogo me frustou na infância não tá escrito. Várias tentativas mas nunca consegui zerar ele. A cada robô que você derrotava você poderia distribuir alguns pontos em habilidades e acumular dinheiro para comprar novas pá. Caso queira jogar infelizmente esse jogo só tá disponível para iOS e não para Android. Pizza City Esse é um jogo que provavelmente ninguém além de mim tenha jogado. Se você jogou digita aí nos comentários para eu saber que eu não fui o único cara que jogou esse jogo. Mas nesse jogo trabalhamos em uma pizzaria como entregador e temos que fazer algumas entregas. Para poder comprar veículos melhores e abastecer-los. Mas tendo muito cuidado para não cometer infrações para não chamar a atenção da polícia. Esse jogo tinha um mapa bem grande e várias submissões. Que eu não conseguia terminar por não manjar nada de inglês. Aliás eu era apenas uma criança. Drunken Waresless Esse era um jogo de luta que poderia ser jogado de dois. E como vocês podem imaginar eu já joguei ele com meu sobrinho também. E esse jogo às vezes dava uns bugs cabulosos que os personagens voavam e era muito engraçado. Yoda Assuste o Chefe Esse era um jogo de administração de restaurantes japoneses onde você tinha que servir seus clientes para poder dar upgrade no seu restaurante. E poder expandir sua franquia de restaurantes também. Enfim, outro jogo que é quase uma lost in media que eu já joguei. BST Burger Esse era um jogo com uma história de introdução bem triste. Mas nesse jogo você tinha que atender vários monstros estranhos para realizar o sonho da sua mãe. Que morreu em um acidente de carro. E você montava vários hambúrgueres com ingredientes bem bizarros. Como dedo, mato, olhos, entre outras coisas. É um jogo bem divertido que eu também já joguei muito. Transiomania Após ser incomodado do seu sono profundo por odeões de um vilarejo. Que querem matar nosso vampirinho. Ele se vinga e sai atacando todos os invadores do seu castelo. Esse é um jogo muito bom que eu também já aproveitei muito. E tem outras continuações dessa franquia bem simpática. Tendo até remakes dele. Abismo Agora vamos para a camada mais profunda do nosso S-Bag. Que eu exerguei para os jogos mais estranhos e bizarros. E vamos começar com The Visitor. The Visitor é um jogo point and click bem peculiar. Onde você é uma larva alienígena que tem a habilidade de se transformar em tudo aquilo que ela devora. Nesse jogo você tem que resolver vários puzzles para conseguir matar suas vítimas. Esse jogo teve várias sequências e eu já joguei praticamente todas. Vale muito a pena você conferir caso você tenha um PC. Causolite. Esse era um jogo onde você tinha que matar todos os esticumas no cenário. Fazendo com que eventos paranormais aconteçam. E desencadeando em outras mortes sendo um jogo point and click com muita estratégia. Em algumas fases você tem que fazer determinadas coisas em uma aula específica para que ninguém saia vivo. Esse jogo teve várias sequências e eu particularmente já joguei várias delas. Sendo um jogo bem interessante e peculiar. Lembra no primeiro vídeo que eu falei que ainda vamos ver esse rapaz de novo? Ele é o famoso pai do Dead and Me. Tão violento quanto seu filho, nesse jogo ele ataca pessoas com sua senha elétrica. Até aquela barra fica completamente vermelha. Mas infelizmente ao terminar o jogo apenas voltamos para a tela de menu. Não tendo nada de especial no final. Victor Nightmare. Esse era outro jogo point and click bem peculiar. Onde você era um garoto chamado Victor e tinha que sobreviver aos seus pesadelos. Caso clique algumas vezes em lugares errados ou de forma repetitiva. Seu pesadelo vai se aproximando cada vez mais de você. Até que você se mide na cama. Caso você resolva os puzzles você acorda de forma normal encerrando o jogo. Dark Cut. Esse era um jogo de cirurgia nos tempos medievais. Onde você era um cirurgião e tinha que fazer diversas operações perigosas e bizarras. Essa é uma tecnologia bem peculiar para quem gosta desse estilo de jogo. Amateur Cirurgião. Assim como Dark Cut, esse era outro jogo de simulação de cirurgia. Como o nome do jogo já diz, somos um cirurgião amador. Que atende seus pacientes de forma improvisada e adaptada. Aparecendo vários pacientes em situações bem específicas. E esse jogo infelizmente só está disponível para EOS hoje em dia. Free Ice Cream. Nesse jogo somos uma garotinha que junto da sua amiga vê uma van de sorvetes grátis. Então ambas são sequestradas por um sorveteiro bem bizarro. Acordando dentro de um porão amarrado e temos que arrumar uma forma de escapar da casa. Esse jogo me marcou de tal maneira na infância que o medo dele me fez lembrar de colocar ele na lista até hoje. Monster Master. Eu me lembro que sempre que eu pesquisava por jogos de Yu-Gi-Oh! Sempre acabava caindo nesse jogo. Assim como Yu-Gi-Oh! Esse era um jogo de batalha em turno com cartas. Onde você tem que usar sua estratégia para poder vencer seu inimigo. Magnic Wars. Esse era outro jogo que sempre me enganava quando eu procurava pelo jogo originado do Yu-Gi-Oh! Assim como Monster Master. Esse jogo tem uma temática mais simples. O nosso personagem parece sempre um super saiyajin. Esse jogo tem uma dificuldade um pouco mais elevada. Mas é um jogo bastante interessante. Paranormal Shark Activity. Esse jogo me traumatizou muito na infância. Porque eu cliquei nele pensando que iria jogar um jogo onde eu controlava um tubarão. Mas quando você entrava no jogo isso simplesmente acontecia do nada. Aparece um tubarão frenético gritando e destruindo tudo com um som bem alto estourado no seu ouvido. Nesse jogo você tem que tentar desviar os obstáculos para sobreviver aos ataques do tubarão. Esse jogo tem uma remake e uma versão que só foi lançada para o Yu-Gi-Oh! Esse também. Ultimate Krab Battle. Esse é um daqueles típicos jogos frenéticos onde você tem que decorar a fase e morrer várias vezes para poder passar. Esse Henrique Aranguete é cheio das transformações e dos ataques diferenciados. Eu já cheguei a zerar ele com muito esforço. E eu lembro de ficar muito feliz com isso. Severas Journey Remus. Dos mesmos criadores de The Visitor e da mesma pegada. Esse jogo é um point-and-click bem focado na história tendo vários diálogos e com vários capítulos. Tendo muitos jogos para finalizar a história completa do jogo. Vortex Point. Se você gosta de jogos de resolver mistério, esse jogo é uma boa pedida. No maior estilo Scooby-Doo, nesse jogo você tem que resolver vários mistérios. Essa é uma saga que eu gostaria de ter jogado mais jogos. E o relato é que em um dos jogos da franquia eu sofri um jumpscare. Que eu quase caí da cadeira. Porque esse jogo não é focado totalmente em terror. Recomendo muito essa saga de jogos. E obviamente eu não vou dizer qual foi o jogo que eu tomei um susto. Vocês vão tomar sozinhos também. E o Online 11. Esse jogo é tipo uma paródia de Super Mario. Mas nele você tem uma vida só. Caso você morra o jogo acaba e você não pode mais jogar. Só se você trocar de navegador dá um jeito de limpar o cache. Eu não sabia fazer isso então eu simplesmente aceitei. Já que se você voltasse ao site você ainda estaria morto. Nesse jogo somos um centrista que descobrimos a cura para o câncer. Mas essa cura na verdade faz mais do que curar. Ela acaba destruindo todas as células. Então o mundo todo começa a morrer. De pessoas até vegetação. Então temos apenas uma chance de salvar o mundo. Suas escolhas vão determinar isso. Esse jogo tem uma história bem dramática e emocionante. O que não era tão comum nos jogos em flash. Mas esse jogo foi muito bem feito e vale a pena você conhecer essa história. Lance. Esse jogo não tinha como não estar nessa lista. Ele ficou muito famoso no YouTube há algum tempo por sua história bizarra e assustadora. Esse jogo foi criado por uma brasileira. Recomendo muito você buscar por esse jogo no YouTube. Tem vários vídeos explicando o que se passa nele. Principalmente um canal chamado Zedin. Então manda bala e vai conferir. Neyli. Esse é um jogo que tem uma atmosfera que lembra muito o jogo Limbo. Com um ar de mistério e uma sensação constante de observação. Trazendo desconforto constante. Como se um jump scare fosse acontecer a qualquer momento. Flowered Dimension. Dos mesmos criadores de Neyli. Esse jogo é basicamente a mesma coisa. Com a exceção desse ter mais ação como você pode matar os monstros. E nosso personagem lembra um pouco do Slenderman. Ele me lembra muito aquelas animações bizarras que tem no YouTube. Seja as de massinha ou as de animação normal mesmo. E por último vou citar esse jogo que provavelmente só eu joguei. Sendo que eu pensava que ele era só uma coisa da minha cabeça e nunca realmente existiu. Pensando que fosse só um delírio da minha cabeça mesmo ou uma fossa memória. Isso porque hoje em dia ele é praticamente uma lost media. O máximo que eu consegui achar dele é algumas fotos e olhe lá. Mas nesse jogo somos um robô que vive dentro de uma máquina de refrigerantes. E tem que entregar os refrigerantes certos para poder passar de fase. Esse jogo era muito divertido mas infelizmente só vai estar na minha memória. Já que não tem vídeo sobre ele no YouTube. Mas eu achei essencial citar ele aqui nesse iceberg. E se por acaso você foi uma das três pessoas que jogou esse jogo. Comenta aí. Muito obrigado a todos que compartilharam suas experiências comigo. Foi muito divertido revisitar minha infância e os jogos que marcaram ela. Provavelmente no futuro eu faço um vídeo extra colocando todos os jogos que vocês citaram ou que não entraram na lista. Fiquem atentos para os novos vídeos do canal então se inscrevam e ativam o sininho de notificações. Eu vou estar lendo todos os comentários que vocês colocarem. E sem mais, meu nome é Jeff e eu já fui. Mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Nossa! Nossa!